Oh! Ok, se acomodem! Hoje iremos aprender sobre os Vikings. Alguém sabe quem foram os Vikings? Ah, eles tinham capacetes pontudos e peles e tinham barcos, não é? Bem sim, Caillou, isso muito bem! E hoje, Caillou, aprenderemos a fazer nossos próprios capacetes Viking para vocês levarem. Os Vikings viveram há centenas de anos, onde hoje chamamos de Dinamarca, Suécia e Noruega. Eles negociavam e viajavam o mundo todo em seus navios que eles construíram com suas próprias mãos. Bem, eles usavam armaduras e capacetes como esse. Hoje, classe, vocês irão fazer os seus capacetes Viking. Os materiais estão na mesa. Vocês podem decorar de maneira que quiserem. Mas lembrem-se que devem parecer fortes e durões. Hum... 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 Muito bom, Caillou! Caillou é muito assustador! Intervalo, crianças! Que chato! Vamos brincar? Vamos brincar de... Vikings! Avante! Terra vista! Essa é a nossa nova terra! Vamos construir! Que chato! Inimigos chegando! Vamos enfrentá-los! Vimos em paz! Precisamos de abrigo contra a chuva! Pode ficar, amiga! Então vamos comer! Uhul! 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 Senhora! Senhora Martim! Podemos aprender mais sobre os Vikings? Por favor! O espaguete está delicioso! Ei Caillou! Temos mais notícias! O que foi? Ali! Vimos uma forma gigante no céu! Pode ser um pássaro? Ele parecia um dragão! Um dragão? Está vindo pra cá! Está ali! É um respirador de fogo! Como derrotamos! Será bem difícil! Dragões são sempre bem bravos! E muito famintos! O que eles comem? Ursinhos? E espaguete? Ah não! Devemos ir a esconder o Teddy na masmorra! Ele estará seguro lá! Veja! Olha ele ali! Ele está vendo como atacar! Rápido! Peguem uma espada e escudo! Ok! Todos prontos? Pronto! Vá! Vai! O que você está fazendo? Vá! Vá! Você não nos assusta? Vá! 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 Ei, o que fazem? Estamos espantando o dragão Caillou, coitado do Gilbert Ele está muito assustado Acho que ele não entende que estão brincando Mas ele é o dragão, mamãe Ele quer comer o Teddy e o nosso espaguete Tive uma ideia Por que não perguntam para o Rex se ele gostaria de participar e fazer o papel do dragão? Isso é uma boa ideia, mamãe Pronto, Rex parece mais com um dragão Ah não, esse dragão é ainda maior É muito forte! Cuidado, Sir Teddy Ele quer comer você É muito bom! Sr. Teddy, você nos salvou! Conseguimos! Sr. Teddy e nosso espaguete estão salvos! Acho que os cavaleiros merecem uma surpresa. Obrigado, mamãe! Outro dragão! É o Gilbert! E ele é um gato muito amigável! Não é, Gilbert? E veja! Ele está chupando sorvete! Não, ursinhos! Hoje, Caillou estava brincando com Clementine. Eles estavam brincando de rei e rainha do castelo. Olá! Sou o rei Caillou. Qual o seu nome? Sou rainha Clementine. Prazer em conhecê-lo hoje, rei Caillou. Pra que são essas caixas, papai? Sr. Denius do fim da rua está de mudança. Então estamos emprestando essas caixas. Caillou achou que as caixas pareciam blocos de construção. Já sei! Que tal construímos nosso castelo? Ótima ideia, Caillou! Você pode ser o rei e eu posso ser a rainha. Vou construir as paredes. Vou construir a torre. Pronto! Nosso castelo está pronto! Abaixe a ponte, Clem! Uau! O lugar é gigante! Olá, rainha Clem! Olá, rei Caillou! Vamos ao topo da torre? Podemos ver todo o reino lá de cima. Ok! Uau! Estamos bem no alto! Do topo da torre, o rei Caillou e a rainha Clementine conseguiam ver por milhas em todas as direções. É tão maravilhoso! Este é o melhor reino de todos! Vamos sentar nos nossos tronos! Ao entrarem no salão do trono, rei Caillou e a rainha Clementine ficaram chocados ao ver que alguém já estava sentado lá. Ei! Você não pode sentar aí? Só um rei ou uma rainha podem sentar no trono. Eu, rainha! Eu, rainha! É você, Rose! Rose, você não é a rainha! Clementine é a rainha! Tudo bem, Rose! Você pode ser a princesa! Aqui, ó! Vindo! Ah, não! O castelo está sendo atacado! É um gigante! Ok, a brincadeira acabou! Temos que levar as caixas para o Sr. Daniels. Mas estamos brincando de rei e rainha! Sem problema, rei Caillou! Trarei elas de volta assim que Sr. Daniels terminar de usá-las! Eba! Caillou havia adorado ser o rei e mal podia esperar para construir outro castelo com seus amigos! A prêmia A prêmia A prêmia! Eu, eu... Uau! Vejam todas essas coisas! Uau! Veja isso, Caillou! Por que a janela é tão pequena, papai? É uma janela para um arqueiro. De dentro há bastante espaço para as flechas saírem. Mas de fora é bem difícil de uma flecha entrar. Então eles ficam seguros. Oh! Oh! Ha 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 ha! Uau! Hum... Hum... Caio, grande! O que está fazendo? Trabalhando em uns projetos mágicos para o rei! Que tipos de projetos? Bem... O rei quer ter certeza que tem bastante comida para todo mundo no reino! Veja! Isso! Uau, Caio! Isso foi muito... Ah, não! Rápido! Por aqui! Ufa! Ops! Acho que preciso trabalhar mais nesse feitiço! Uh oh! Estamos sob ataque! Rápido, Caio! Você tem que fazer algo! Uh! Ah! Espere, Léo! Ha, ha, ha! Ah, 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 ah! Conseguimos! Caiu? Uh-oh! O que está acontecendo? Caillou! Caillou? Olá! Desculpe, papai! Você estava em seu próprio mundo! Estava! Eu era um mago! Fazendo um feitiço! E tinha um gigante! E o espaguete mágico começou a pegar!